Beleza, galera? Hoje é dia 9 de fevereiro de 2019 e a resenha que eu vou fazer hoje é do livro Gestos e Postura para Falar Melhor, do Reinaldo Polito. Pra quem não conhece o Reinaldo Polito, ele é o mito aí da oratória, da expressão verbal e corporal do Brasil desde a década de 70, aí ministrando vários cursos a respeito desse tema, tendo escrito aí vários livros a respeito disso. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás fazendo a resenha de um livro de oratória que eu achei meio ruim, parecia um livro de autoajuda, mas esse livro aqui, ele foi muito bom. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito dele. Essa semana o Reinaldo Polito, ele gravou uma matéria aqui no UOL falando sobre os três erros que o Jair Bolsonaro comete de oratória para você não cometê-los. E ele falou desses três erros. Primeiro ele faz uma diferenciação falando que o Bolsonaro é um antes da eleição e outro pós-eleição. E ele fala dos três erros que são dicção, expressão verbal e pausas. E eu acredito que é os mesmos erros que eu também cometo. Eu não sei, quer dizer, eu não sei não, eu acho que tem muito a ver com o tal do militarismo. Tanto o capitão Jair Bolsonaro quanto eu, que fiquei 11 anos no exército, nas Forças Armadas. Ô cacete, tô todo embananando aqui. Aí eu falei que eu preciso treinar minha oratória? Eu fiquei 11 anos no militarismo e o Bolsonaro ficou 17 anos. E eu acredito que esse problema de oratória é muito voltado para quem é ou para quem foi militar. Porque a gente tem um jeito muito específico para falar. Quando você vai falar para a tropa, você não usa muita expressão verbal. Você fala pausadamente para o cara entender o que você está falando. Nem isso que eu tô fazendo você faz. Eu boto a mão lá para trás e lá e começo a falar. Tá, 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 tá. Então eu luto muito com esse problema de oratória aí e tento me aperfeiçoar cada vez mais. E por que esse livro foi importante? Ele vai focar mais na parte de gestos e postura. Como é um livro manual, ele é difícil fazer uma resenha assim, porque senão ele teria que falar ponto por ponto do que ele fala. Mas eu vou fazer um aspecto mais geral aqui. Ele vai tratar, como eu já falei, de gestos e postura. Ele vai falar que gestos e postura é essencial na comunicação, porque ela te ajuda a entender a mensagem. Então não é só a verbalização que vai chegar e vai fazer você entender a mensagem. Os gestos que você faz também te auxiliam nesse caminho para entender a mensagem. E ele fala muito sobre os erros que as pessoas cometem. Eu percebi muito esse erro em mim. Às vezes eu tô falando uma coisa aqui, tô gesticulando alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou falando. E é isso que o livro tenta resolver. Ele vai falar os gestos certos para você utilizar conforme as coisas que você está falando. Então se você está falando que eu vou em tal lugar, você apontar pra lá, eu vou pra tal lugar. Então tem a ver. E não fazer assim, ah, eu vou pra tal lugar e fazer um outro gesto que não tem nada a ver. Então passa uma mensagem ruim pro ouvinte. Às vezes inconscientemente ele percebe que não tem nada a ver o seu gesto com a coisa que você está falando. E aí é bem interessante porque no final do livro, eu estou agora fazendo os exercícios, ele passa lá vários exercícios e ele tem as fotos pra você ir acompanhando. E por que que é interessante? Ele fala, por exemplo, que ideia de união. Ele põe, ah, falando sobre ideia de união, tá lá, ó, como que é a gesticulação. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro. E aí vem, são vários verbos aí, ó. Ele põe aqui fotos, alguns exemplos de oratores notáveis e tal. Tá vendo, ó? Olha ele aqui, mostrando os gestos. E ele vai, é um manual mesmo, então ele vai explicando certinho o que você faz com as mãos. Então ele vai falar da postura da cabeça, fala a postura do tronco, fala a postura das pernas, fala como você falar sentado, como você falar tendo um microfone, como você falar com o microfone na mão. Então ele vai explicando as várias formas de você se expressar. Tem até um outro livro que eu queria ler dele, que vai falar mais sobre a expressão verbal de uma forma mais genérica. Esse aqui, como eu falei, se focou num ponto só da oratória. Olha, como eu já falei, a gente tem os problemas da dicção, que pra mim é um dos que mais me afeta. Eu me embanano aqui, às vezes eu dou aquela gaguejada, falo uma coisa que não tem nada a ver. Demora pra vir a mensagem na minha cabeça, se bem que nesse livro ele dá algumas dicas a respeito disso. Mas não é o foco do livro. Diferentemente do livro anterior que eu gravei sobre a oratória, que eu gravei ali, mas falei assim, ó, se você quiser comprar, você compra, mas eu não recomendaria. Esse aqui é diferente, esse aqui eu recomendo. Esse aqui é muito interessante, principalmente pra quem fala aí, pra tudo na verdade, né? Porque a gente acaba usando, dá impressão, a pessoa fala, ah, vou fazer oratória, dá impressão que a pessoa vai falar pras massas, vai falar pras grandes plateias e tudo mais. Só que não necessariamente, você usa as expressões verbais e gestos e postura todo dia, a todo momento. Você tá conversando com alguém na rua, você tá se utilizando de gestos e postura e tudo mais. Então, todo lugar você acaba usando, nem que você estiver conversando com outra pessoa. Então, por isso mesmo, eu, ó, de novo, outro erro aqui, eu falando então, então, eu falo diversas vezes esse vício de linguagem, que eu quero acabar com isso o quanto antes. Então, ó aí. Veja bem, você, é necessário o aperfeiçoamento. Uma coisa muito importante que ele foca no livro também é falando sobre a naturalidade dos gestos e da postura. Ele falou que não adianta você querer imitar um negócio aqui e ser uma coisa muito mecânica. Você tem que ter naturalidade na hora de fazer os gestos e se portar. É aquele negócio que eu falei, eu já gesticulo, você vê aí que vira e mexe, minha mão tá passando aqui na tela, tá balançando pra alguma coisa, mas geralmente não tem nada a ver com o conteúdo do que eu estou dizendo. A ideia é o quê? É me aprimorar aqui na parte dos gestos para que eu incorpore esses gestos que façam sentido com o conteúdo do que eu estou falando. Aí sim, a minha mensagem vai chegar ao ouvido aí mais redondo, como diz a propaganda Skol. Vai descer redondo aí no ouvido dos nossos ouvintes. Então, com isso eu encerro o vídeo. Se você quiser adquirir esse livro, vou deixar o link aí na descrição. Muito interessante. Forte abraço e até a próxima.